Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto Aê, repara bem, eu vim pra improvisar A coisa mais radical que ele fez é tomar suporte sem agitar Agora eu explico, eu bagulho é louco, mano, que eu te tiro dessa batalha Eu te tiro dessa batalha, você é o Thiago e eu te agonizo na batalha Tá entendendo essa cruzão? Eu sou cruel É o Thiago e minha rima é a que brilha lá no céu Tá entendendo? Não proceder, exalta samba Você tem que aprender a ler, ler, ler Tá entendendo? Que coisa tosca O bagulho é louco, mano, porque aqui o Mike tá na bronca Tá entendendo? Agora eu vou dizer Lê, 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 lê A batalha, lê, 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 lê Ele é uma do mais clichê Lê, 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 lê E perde parte louca É todinho sem agitar e cê toma toco Eu vou te dar só caro, de tanto dar soco Mas eu não entendo que cê vai perder E cê tá ligado que eu falo pra você É tipo estrela, né? Se eu não engano Seu talento é estrela cadente Só de cem e cem ano Pega o sujeito, cê não tira a bronca E cê tá ligado que o Thiago agora trunca Até falando arte louca, cuzão Diferente dele eu ganho e eu tenho educação Até falando pra mim ser cuzão Porque aqui é sujeito, homem e eu pego na mão É lê, 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 lê na levada Mas eu faço improviso, eu não fico de decorada Vai papai, vamos para a votação Barulho para cima do Mike Barulho para cima do Thiago 3, 2, 1 1 a 0, Thiago, Thiago recomeça Na moral eu faço na instrumental Cê falou de todinho, mas você não é radical Igual nescal, porque você é um animal E cê tá ligado que eu faço na instrumental Até porque eu faço improvisado Sua derrota é doce, então tu vai te achocolatado Isso cê não entende, cê é retardado E você vai vendo que eu faço improvisado Aê, na moral cê acostuma É Thiaguinho, tá vendo a lua que brilha no céu Logo menos cê vira uma Até porque, mano, eu faço aqui o papo Cê tá ligado, gruta, esse é o artefato Até porque, mano, é tipo igual o Rabel Eu te mato, cê vira nova estrela que brilha no céu Isso você não entende, é tipo tiro de escompeta Eu até vou pra lua, porque eu represento o freestyle em outro planeta Eu chego e faço freestyle de rua Cebolinha mandou avisar que cê não ganha nem na lua Tá entendendo que você é um incesto Mano, cê não me ganha, mano, nem no ano bissexto Tá entendendo que cê vê que cê é um bosta Chego pesado, moleque, mando aqui nessa proposta Porque você não tem o proceder Agora, tio, eu faço a rima Que é pra interger Aí, tio, cê só manda a rima de suporte Hoje você não vai me ganhar nem com a peita da sorte Tá entendendo? A rima é tônica Peita da sorte, você usa a camiseta da Mônica Tá entendendo? O tio é no relento É peita da Mônica, só que cê não tem categoria igual Chico Ben Vamos lá para a rodação Barulho para cima do Tiago Barulho para cima do Mike Três, dois, um Tiago, próxima fase Palmas para o Mike também, família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau